E nós temos encontro neste sábado no Vida Mais Leve. E você não pode perder. Vamos falar sobre atenção especial à saúde dos olhos das crianças. Vamos falar sobre retinoblastoma. E a nossa entrevistada da semana será a oncopediatra do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Antonella Zanetti. Não perca, você é nosso convidado.